Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Educação Física do professor Rivaldo Arruda, turma de sexto ano. Nós vamos conhecer mais um pouco sobre esportes coletivos. Então, esportes coletivos são jogos oficializados, praticados por duas ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Por exemplo, no futebol, existem duas equipes, onde uma equipe vai se opor à outra, onde vai ter que chegar no campo adversário para poder realizar o gol. Eles podem ser realizados em seus diferentes ambientes, como campo, gelo, quadro, areia, entre outros. E entre as diversas modalidades de esportes coletivos, algumas são mais praticadas do que outras, como vôlei, futebol, handebol, beisebol, hóquei, por exemplo. Aqui nessa imagem tem, por exemplo, o hóquei, aqui em cima, que é realizado no gelo, e na imagem de baixo, o vôlei, que é realizado em quadra. Vamos conhecer um pouquinho sobre a irregularidade dos esportes coletivos de invasão. Invasão por quê? Porque são a equipe onde ela entra no espaço adversário. Por exemplo, no futebol, quando inicia uma partida, cada uma no seu campo, quando inicia o jogo, uma invade o campo da outra para poder realizar o gol. Então, nessas irregularidades, a disputa realmente é baseada na oposição entre as duas equipes, em um espaço comum. Como eu falei sobre o futebol, o mesmo espaço ali vai ser o campo. O objetivo principal de pontuar e impedir que o adversário, né, de fazê-lo, ou seja, impedir que ele faça o gol e meu objetivo é pontuar, ou seja, fazer o gol. Ocorre uma divisão de tarefas, né, entre os atletas, ou seja, cada um tem uma posição. Eles vão dividir as funções ali do jogo. Por exemplo, no futebol, o zagueiro, né, tem o lateral. Então, na outra equipe também vai ter zagueiro, lateral. Então, é uma regularidade das duas equipes. Por exemplo, no basquete vai ter aí o pivô, o armador. Aí no vôlei vai ter ponta, vai ter o central. E também nessas regularidades, né, tem a defesa e ataque. As equipes, elas se organizam de acordo com o adversário, certo? Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos jogadores que estão aqui no centro. Geralmente aqui vai ser o quê? Dois atacantes, ou um atacante e um meia. Certo? Que eles vão, após dar o início das partidas, eles vão, já vão pra próximo da área, da equipe adversária. E essas equipes, esses dois de amarelo, também provavelmente são dois atacantes. E ao sinal de atirar a partida, eles já vão avançar pra ir pro lado da equipe adversária. Aí, fenômeno esportivo, né? Então, o esporte, ele como fenômeno social, ele abrange vários setores. Desde a saúde, educação, turismo. Então, o fenômeno esportivo, ele ocupa um espaço na vida das pessoas. Por exemplo, os radialistas, que no dia a dia trabalham com as notícias dos esportes. Então, isso ocupa um espaço na vida delas. Por exemplo, o profissional mesmo do futebol, que vive do futebol, ou seja, a profissão dele. Todo dia, ele tá indo pro campo, treinar, no final de semana jogar. Então, isso ocupa espaço na vida dessas pessoas. A mídia, que aí tem a TV, o rádio, a internet, as redes sociais. Ou seja, por exemplo, quando se tem a venda de um jogador por milhões. Um jogador que é vendido muito caro. Então, isso, né? A TV, o rádio, a internet. Ou seja, as redes sociais, elas vão divulgar isso aí. Então, elas começam a... A essa divulgação, né? E essa aí tem a parte do fenômeno esportivo. Ou seja, envolve muito dinheiro, né? Milhões. Então, isso acaba tendo bastante mídia. E aí, os ídolos, né? Geralmente, dos esportes surgem os ídolos. Independente do vôlei, do basquete, do futebol, né? Aí, por exemplo, aqui, né? Na imagem aqui, Messi e Neymar, né? São ídolos aí do futebol. E lembra quando eu falei da questão do fenômeno esportivo aqui, que envolve saúde, por exemplo, né? Educação, turismo. Nessa imagem aqui, nós temos uma ambulância dentro do campo. Onde, a partir dela, só se realiza quando tem ambulância dentro do campo. Se não tiver, por questão de segurança, de saúde, a partir não acontece. Aqui, na arquibancada, nós temos aqui torcedores. Aqui, provavelmente, tem turista de outras cidades que estão visitando. E aí, geralmente, quando tem uma partida entre duas equipes bem famosas, eles vão assistir, certo? Por exemplo, no Copa do Mundo. Então, existem, vem bastante turistas de outros países para assistir às seleções. Então, esse fenômeno esportivo atrai, né? Esse público. E como exemplo de esportes coletivos, né? De invasão, ou seja, onde a equipe vai invadir o lado do campo adversário, né? Nós temos aqui futsal, basquete, futebol, hockey, polo aquático e o rugby, né? Que vai ser nosso conteúdo nas próximas aulas. Mas, a gente vai conhecer um pouquinho aqui da história do rugby, né? O rugby surgiu lá com um aluno chamado William Webb Willis, né? Que foi o responsável pelo surgimento do rugby. Como aconteceu isso? Existia um futebol na época, que não era o futebol de hoje. Onde você podia pegar a bola com a mão e chutar ela pra frente. Só que esse aluno William, ele pegou a bola e saiu correndo com a bola presa na mão. O que não podia. E aí, depois de algum tempo, ele infringiu a regra. Depois de algum tempo, começou a ser estudada essa questão de pegar a bola e poder segurar ela e sair correndo. E aí, foi na cidade de Hangby, na Inglaterra, em 1823, na Hangby School, onde aconteceu o surgimento do Hangby. Só que sua regulamentação só iniciou lá por volta de 1846, ou seja, quase 20, no caso, 23 anos após, né? Ter surgido lá na cidade de Hangby, né? Então, demorou um pouquinho pra poder se ter sua regulamentação. E só em 1871 foi que houve a primeira disputa entre dois países, onde os escoceses venceram os ingleses. E como eu falei antes de alguns esportes coletivos que podem ser jogados em vários ambientes, nós vamos ver alguns esportes jogados nesses ambientes diferentes, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, tá? O polo aquático. Certo? Que é aqui uma das modalidades de esportes coletivos jogado na água. Aqui é um esporte coletivo de invasão, né? Porque a equipe vai ter que invadir pra poder tentar se fazer o gol na equipe adversária. Mais um esporte coletivo de invasão. É o walker em patência. Então, o walker pode ser jogado no gelo ou em quadra, porque aí, no caso, é patência. E aí, no caso, esse hangby em patência é uma bola. Que é colocado como instrumento, né? E já no hangby ou no walker no gelo, que é mais uma modalidade esportiva, esporte coletivo de invasão. Aqui é no gelo, já não é patins, é... Embaixo é um... Eles não usam patins, né? Pra poder deslizar no gelo. É outro tipo de sapato. O instrumento aqui não é uma bola. Pra se fazer o gol, e sim um disco. É um disco pequeno, né? Tem lá seu formato. E isso é interessante porque a bola... No caso aqui, o disco... A bola não sai. Certo? Nunca... A bola não, o disco aqui não sai. Pode ir por trás da barra. Bata na parede e volta. Ou seja, não... O disco não sai. Mas se fosse caso... Acontecer alguma coisa, ele passar pro lado de cima da proteção. Tá, gente? E como eu falei, nosso conteúdo vai ser hangby. Falei um pouquinho aqui da história do hangby. Aqui, por exemplo, né? Um pouquinho aqui do hangby. Mais na frente, né? Vamos conhecer mais... As regras do hangby. A questão dos fundamentos. A questão técnica, tática. Tá? Tá ok, pessoal? Bom, essa foi nossa aula, não esqueça que dentro do vídeo vai ter um texto complementar com as perguntas que vocês responderam no caderno, e também aqui em seguida nós vamos fazer uma atividade que vai ser um mini rugby com tampinhas, certo? Pra vocês realizarem em casa, tá ok gente? Valeu, um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Nossa atividade dessa semana pra fazer em casa é o mini rugby, tá? O jogo vai ficar parecido com o futebol de botão, né? A gente vai usar tampinhas de garrafa, né? Se vocês arrumam em casa, onde vocês tiverem, ou se você não tiver tampinha, né? Vocês podem usar também, fazer bolinha de papel, certo? E aí pra poder diferenciar a cor, vocês podem pintar as bolinhas de papel pra ficar diferente as duas equipes, certo? Bom, a gente vai usar, como falei, as tampinhas, a bolinha de papel, certo? Caso não tenha tampinha, e uma bolinha, né? Só uma bolinha de papel no jogo, pra poder usar a bolinha como se fosse a bolinha do jogo, certo? A tampinha vai ser o jogador e a bola, o papel vai ser a própria bola do jogo, certo? Então, ó, aqui tá o espaço, nesse aí, aqui tá o espacinho pra usar, certo? Fiz uma marcação com um pincel, certo? No chão, se vocês não tiverem pincel, um piloto, pode ser um, usar o batom da mãe, por exemplo, tá? Se a mãe deixar, né? Alguma coisa que vocês conseguem marcar esse espaço no chão, certo? Esse espaço, ele tem 50 cm, pra aquela equipe, e 50 pra cá, certo? Então, se vocês acharem pequeno, quiser aumentar um pouco, não tem problema, certo? A quantidade de tampinhas vai ser 15 pra cada equipe, certo? Pra cada jogador, jogador, certo? Se não tiver 15, pode jogar com menos, pode, não tem problema, mas a quantidade de jogadores do rugby é 15, ok? Então, ó, a brincadeira é a seguinte, a gente vai tirar a pau ímpar, pra ver quem começa com uma bolinha, certo? Por quê? Quem começa com uma bolinha vai ter duas jogadas, pode fazer duas jogadas, certo? Então, por exemplo, se eu começar com uma bolinha, eu posso jogar, né, duas tampinhas, quando tivesse um peteleco, certo? E qual o objetivo? É fazer com que esse jogador que tá com a bola, né, com a bolinha, chegue na linha de fundo da outra equipe, né, do outro campo, tá ok? Então, o que que acontece também? Se a outra equipe conseguir acertar o jogador que tá com a bolinha, esse jogador, ele vai congelar, certo? Ou qualquer outro jogador que seja tocado pelo outro jogador, ele vai congelar, então ele vai ficar paralisado no jogo, não posso mais mexer com ele, certo? E a bolinha vai passar pra outra equipe, tá? Quando for acertado o jogador que tá com a bolinha, tá? Então a gente vai, inicialmente é isso, tá? Chegar do outro lado com a bolinha, certo? Quem tá com a bolinha, direito a duas jogadas, ou seja, eu posso mexer um jogador, posso, por exemplo, trocar, né, de trocar a bolinha de jogador, certo? E também, se esse jogador tiver com a bolinha, certo? Tiver com risco de ser tocado, o que que eu posso fazer? Como direito a duas jogadas, eu posso pegar um jogador e botar na frente dele, tá? Pra poder, é, ele não ser tocado e eu não perder a posse de bola, entendeu? Então a gente vai começar o jogo, certo? Chegando mais aí, Júlio, vamos lá, para o Ipa ver quem começa, ah, ganhou o Ipa, certo? Então ele vai começar com uma bolinha, certo? Ele vai ter duas jogadas, certo? Então, acertou aqui ó, congelou, mais uma. E aí como eu tenho uma jogada, jogada, certo? Como eu não tô com a bola, eu posso dar uma jogada. E aí como o jogador dele tá aqui ó, eu posso acertar ele, aí vira a tampinha e congela, certo? Vai, vai, mais uma. E aí 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 mais uma pode mudar de lado botão lá a bolinha então aquela tempinha vai ficar congelada certo ele vai poder mais mexer com ela mais uma aí 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 Tá vendo? Também vou desmarar a boca todinha Tirando a Noah Tem lá Mais um Mais um Esse já está congelado Acertei a tampinha Aí eu recupero a posse de bola Certo? A bola dentro da minha Eu posso botar em qualquer lugar Eu tenho mais uma jogada Eu posso proteger aqui Proteger meu jogador Certo? Vai Acertei a bola E aí como eu posso mudar a posse de bola Eu posso Botar essa bola para cá Vai E aí como os jogadores aqui estão congelados Então como eu vou O objetivo é chegar na linha de fundo Marquei o ponto Certo? 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 Essa partida E aí você pode colocar Pode fazer marcação de pontos Então quando eu cheguei lá Eu marquei 5 pontos Por exemplo E aí Começa novamente o jogo E aí você pode fazer um melhor de 3 Ou melhor de 2 Ou melhor de 5 Aí você pode fazer 5 partidas Quem ganhar mais Vence o jogo Tá ok? E aí cada um marca 3 pontos Marca 5 E aí você pode Fazer esse revezamento de pontos Tá ok? Bom O jogo é esse aqui A gente chama Mini Hang Para vocês fazerem em casa Tá ok? Até mais pessoal Um abraço Tá? Tchau